Essa é a tomada inteligente de embutida da Zemm Smart. O pino de cima é de 10 amperes e o pino de baixo é de 20 amperes. E essa tomada cabe naquelas caixinhas 4x2 que é o padrão das nossas casas. É excelente para substituir as tomadas já existentes de 20 amperes na cozinha, como por exemplo do próprio micro-ondas, conseguindo controlar por aplicativo e por comando de voz. E esse é um dispositivo inteligente com um protocolo Zigbee, então no mínimo você vai precisar de um hub Zigbee. Quando dá alguma chuva, ao invés da gente subir na escada ou numa cadeira para poder desligar a tomada, é só a gente pedir por comando de voz. ECO, desligar micro-ondas.